salve galera está começando mais um vídeo no canal flog rock e dessa vez novamente falando do quadro qual é o patamar do disco de uma determinada banda a gente já fez do Iron Maiden do ICDC e agora é a vez do Metallica para você que ainda não assistiu um desses episódios basicamente a gente vai falar dos discos de estúdio do Metallica e vamos ranquear esse disco se esse disco é categoria A que seria a melhor ou categoria E que seria a pior e aí vamos contar um pouco da história algumas curiosidades alguns hits de um determinado disco né e assim vai rolando esse vídeo aí que promete muito né e para essa missão novamente convidei aqui Douglas Pinheiro que já é velho de guerra aqui no canal e seja bem-vindo mais uma vez Douglas Salve salve galera do canal vlog rock Douglas Pinheiro mais uma vez no canal vlog rock do Pablo Sato participando de mais um ranqueamento de discos já aproveita para se inscrever no canal né para ativar o sininho dá um joinha no vídeo compartilhar para seus amigos aproveita esse momento pandêmico divulga o vídeo no grupo da família né pelo menos para o povo assistir conhecer um pouco mais do Metallica e das outras bandas que são citadas aí no canal que são citadas aí no canal então vale a pena né vamos é a lugar aí o canal compartilhe né pessoal compartilha tanta besteira tanta fake News então nada melhor que compartilhar aí um vídeo sobre o Metallica né uma das melhores bandas de heavy metal do mundo então compartilhar música né uma música boa de qualidade não só música cultura também né é o que falta exato bom é acho que as apresentações já foram dadas né então só vou pedir sempre né eu sempre peço no final vou pedir agora inscreva-se no canal caso não é inscrito tá isso ajuda demais deixa o like né deixando lá que você mostra para a plataforma que esse vídeo é relevante e esse vídeo vai mostrar para outras pessoas e assim por diante beleza isso ajuda a espalhar a santa palavra do rock acho que é isso né já podemos começar então sem mais delongas né conforme for o andamento vou explicando como que vai ser esse ranqueamento caso foi empate né que às vezes pode desculpa caso eu ou Douglas tem uma opinião diferente né e eu vou explicando conforme conforme for o andamento do vídeo beleza então é sem mais doogo vamos começar com o primeiro disco do Metallica né o que é que é azul né acho que é assim que fala que não é um antes do disco teve muita coisa ainda que aconteceu a banda foi formada em 1981 até chegarmos no primeiro disco que saiu dois anos mais tarde em 1983 a banda gravou quatro demos são bem importantes essas demos a primeira formação tinha o Lars o James o Dave Mustaine e o Ron McGovens que ele só estava na banda é cara, o baixista ele só estava na banda porque ele tinha uma garagem para os caras ensaiarem é verdade e o Mustaine eram os equipamentos que ele tinha também ele tinha os equipamentos foda, tinha uma garagem e os caras aproveitou e ensaiou lá na garagem dele inclusive gravaram algumas demos lá e infelizmente ele acabou não ficando na banda foi substituído pelo Cliff mais tarde o Dave Mustaine nas vésperas de gravar o disco de estreia o Quilenal também foi mandado embora da banda aliás, ele foi expulso depois de muitas brigas desentendimentos o Dave Mustaine queria ser o vocalista da banda o James não concordava então depois de tanta briga o Dave Mustaine foi mandado embora em seu lugar entrou o Kirk Hammett que fazia parte da banda Exodus o Exodus que só veio lançar o primeiro disco lá em 85 então o Kirk não gravou nada com o Exodus a não ser algumas fitas demos aí sim 1983 sem Dave Mustaine enfim o Metallica gravou o seu disco de estreia essas músicas já existiam já na época das demos já eram tocadas ao vivo nos bares nos botecos e em 1983 saiu esse disco de estreia que é um disco sujo pesado rápido e pesado uma mistura de heavy com thrash metal com bastante qualidade aquele som bem podreira é bem parecido com o Exodus testamente é naquela pegada tanto pela gravação do disco também se você comparar o primeiro disco com os demais o primeiro ele tem uma gravação diferente uma gravação mais crua não é tão trabalhada só foi bem trabalhada a partir do segundo disco exatamente mas também o disco é repleto de clássicos nós temos Chicken Destroy que é uma música que encerra a maioria dos shows do Metallica é um hit é o hit do disco é o hit do disco mas temos outras músicas interessantes como The Forgossaman Motopread Reach The Light né então o disco é repleto de clássicos se tornou clássico com o passar dos anos quando esse disco completou 30 anos o Metallica fez alguns shows executando esse disco na íntegra tem bootleg né pra quem curte esse formato né shows ao vivo em bootleg o Metallica já chegou a executar esse álbum na íntegra, um verdadeiro clássico, porém a qualidade dele é bem abaixo dos demais pôs se tratar de ser o primeiro disco mas o Metallica já demonstrava ali uma certa qualidade no som, destaque para o baixista, o Cliff naquela faixa instrumental Anastasia a faixa 5 Anastasia Full of Titch o contrabaixo o contrabaixo soa como se fosse uma terceira guitarra não, mas é, o Cliff Burton ele foi descoberto pelos outros integrantes do Metallica o James e o Lurit pelo um show, eu não lembro o nome da banda, da antiga banda do Cliff eu sei que eles viram o Cliff e falaram, é esse cara que é para estar nessa banda tanto é que eles mudaram até de cidade por causa do Cliff Burton que era uma peça essencial para a banda uma peça essencial o cara tocava muito a distorção que ele usava no baixo era praticamente uma guitarra o cara conseguia tirar no baixo um som de guitarra era uma peça de outro mundo o cara era excelente um cara fodástico e uma curiosidade desse disco a segunda faixa The Four Horsemen ela foi regravada pelo Megadeth com a música Mechanics isso, The Mechanics eu não lembro o nome não, é do disco de estreia do Megadeth de 85 se eu não me engano é uma música até executada de vez em quando nos shows da banda gosto pra caramba da versão do Megadeth claro que a versão do Metallica ainda é superior mas as duas versões ficam muito bonitas o bacana é que dá uma sensação de como seria o Metallica com o Dave Mustaine nos vocais já que ele queria ser vocalista na época que ele integrou ia ser difícil os dois dividindo o vocal era muito cacique pra Poco Índio no Metallica exatamente não teve um tempo que sair fora o contraste vocal o James tem um vocal o Mustaine tem outro vocal ia dar um contraste muito diferente mas o ponto positivo é que surgiu uma outra banda que é fodástica que é o Megadeth é o Megadeth é o voz de pato não, olha a curiosidade do Megadeth nós estamos falando de Metallica mas essa curiosidade vem a calhar a gravadora do Metallica era a Megaforce e quando o Mustaine foi expulso do Metallica de tanta raiva que ele estava do Metallica e da Megaforce ele acabou formando o Megadeth o Megadeth o nome Megadeth foi pra fazer uma concorrência com Metallica talvez até mesmo a fonte é o mesmo não, ele saiu é, até a fonte é a mesma ele saiu do Metallica dizendo que ia formar uma banda muito melhor e muito mais foda do que eles e o nome da banda é uma sátira a gravadora que era do Metallica a Megaforce por isso que a banda se chama Megadeth e a The Mechanics e a The Mechanics podemos dizer que é a única música do Metallica que o Dave Mustaine carregou pra sua nova banda exato enfim aí Megadeth seguiu seu rumo aí a questão de discutir se um dia chegou a ultrapassar o Metallica ou não os dois fizeram sucesso comercial na mesma época tem Metallica versus Megadeth só que o Metallica fez na minha opinião fez sucesso antes nos anos 80 Megadeth só estourou mesmo no início dos anos 90 a partir do Rust Peace que a banda alcançou o auge o auge comercial o auge comercial acho que foi com os dois digamos que na minha opinião o Metallica mesmo o auge comercial atingiu todos os públicos seria com o Black Album mas isso é questão de discutir também mas enfim voltando para o primeiro disco qual classificação do primeiro disco olha esse disco é repleto de clássicos só que ele tem a questão do defeito da gravação ser um pouco abafada não abafada mas ela parece ser mais mais crua eu colocaria na categoria B só por causa do tipo de gravação que está mas se você colocar a categoria A também eu não irei discordar é complicado os cinco primeiros discos do Metallica é complicado deixar de fora da categoria A mas realmente se for comparar a qualidade de gravação do Quilinal ficaria na categoria B apesar que é um puta disco um dos primeiros que eu escutei depois do Black Album Black Album foi o primeiro que eu escutei junto com a Dience Forwell depois o Quilinal mas fica na categoria B sim vou concordar em termos de qualidade de gravação mas é um puta disco vários hits Chica Destroy é uma música que não falta nos shows é tanto é que a Chica Destroy desculpa te cortar a Chica Destroy é o pessoal escutar mais versão ao vivo do que a do do próprio álbum e a versão do álbum e o engraçado pra mim Metallica eu gosto mais do Metallica ao vivo do que em estúdio principalmente executando as músicas dos primeiros álbuns é na minha opinião também não sei porquê já pensei em pegar as músicas as versões ao vivo e tem banda que é assim é melhor ao vivo do que de estúdio tem outras que é o contrário só presta em estúdio com as correções as regravações o System of Adal é melhor em estúdio do que ao vivo é que ao vivo é meio embaçado Nirvana também excluindo o acústico o Nirvana ao vivo nossa senhora Nirvana ao vivo é ruim uma banda nova que ao vivo não deixa muito a desejar o Eclipse com a banda sueca ao vivo deixa a desejar ao contrário ao vivo é melhor na minha opinião Ramones Ramones ao vivo é melhor que de estúdio o que me incomoda no Ramones ao vivo é o 1,2,3,4 a cada 1 minuto é a cada música é pra sincronizar os integrantes pra começar porque uma coisa que pouca gente fala mas no Ramones a gente já tá falando de Ramones eu vou falar dos Ramones o Metallica grande fã dos Ramones fez diversos covers dos Ramones a maioria das músicas do Ramones eu acho que é uma característica do punk quando começa a música todos os instrumentos começam de uma vez no mesmo minuto aí por isso que eles falam 1,2,3 pra todo mundo começar junto a minha teoria é essa e pra dar a sensação que mudou a música porque senão fica a mesma coisa o mesmo ritmo mas olha tem que ter paciência pra escutar o Loco Live que é 30 e poucas faixas ah, eu escuto sem problema e é bom é bom bom disco é e bom a gente já colocou na categoria B primeiro disco eu acho que foi bem direto rápido contou um pouquinho da história como surgiu a primeira formação do Metallica mas aí vem o segundo disco que meu Deus do céu que disco sensacional aí acho que a partir desse disco veio o poder de composição do Cliff Burton acho que aí ele soltou suas asas ele mostrou assim ó eu sou o pica das galáctias Laje de Laje né o segundo trabalho de estúdio do Metallica lançado em 1984 esse disco já traz o que o Metallica trazendo 50 minutos de disco né longo pra época e uma banda bem executada né um disco bem executado bem trabalhado uma produção melhor do que a do disco anterior e repleto de hits destaque pro Cliff mais uma vez a faixa de encerramento desse disco né que é um destaque pra mim com o Cliff e o disco é repleto de hits né tem Rádio de Laje tem a Full Halls tem o Bell Tolls a Fade to Back né que tem uma intro de guitarra sensacional e claro a Creepy Death que é uma música ideal pra abrir os shows né do Metallica por muitos anos Creepy Death abriu os shows do Metallica nossa é uma música incrível também tem a a faixa que inicia o disco né a Fight Fire White Fire nossa é um trabalinho é uma canção dificilmente o Metallica toca ao vivo mas é uma baita música funciona e detalhe foi aí que a gente quando começou a escutar essa música você já viu que o Metallica já mudou de estilo né que é aquele estilo que começa meio lento e depois vem aquela porrada no meio da música né foi a partir dessa música o Metallica aprendeu a usar o que introduções as músicas ficaram um pouco mais longas teve introduções mais longas não era essa porrada né o disco ele é direto e reto né tipo o êxodo dos Testaments aquela geração Trash da época né Sodom Destruction né que é tudo uma pegada só né essas bandas de Trash a única banda de Trash que não mudou o som se é pegar do primeiro ou último disco é praticamente a mesma coisa é o Sodom o Sodom foi uma das poucas bandas que não se venderam que manteve nos anos 90 a mesma sonoridade até o Creator se vendeu com o Indorama né de 99 o Exodus também nos anos 90 fez disco diferente Testamente também é que surgiu a onda do New Metal aí eles quiseram entrar nessa onda junto a gente vai chegar lá nesses discos aí da década teve um disco de Trash nos anos 90 complicado essas bandas que surgiram nos anos 80 inclusive o Metallica é mas o diferencial do Metallica principalmente os cinco primeiros discos os três primeiros vai vamos falar dos três primeiros o diferencial do Metallica foi isso foi saber dosar as melodias mais calmas as introdutórias quando chega a parte da música pesada acho que é isso que encantou todo mundo a mistura de Trash com Heavy Metal e as influências do Metallica quais eram as influências do Metallica Iron Maiden Diamond Head Motorhead Ramones essas eram algumas das influências eles misturaram de tudo um pouco um disco que influenciou muito o Metallica foi o The Number Of The Beast do Iron Maiden quem não o Largo James é fascinado por esse disco esse disco explodiu nos Estados Unidos vendeu muito bem o Iron Maiden conseguiu atingir o mercado americano com The Number Of The Beast e o Metallica os membros do Metallica são apaixonados por esse disco grandes fãs de Iron Maiden principalmente da fase inicial dos três primeiros discos e outro detalhe também sobre a capa a gente nem falou muito da capa do primeiro disco só que essa capa teve uma evolução gráfica gigantesca tanto no logo da banda tanto na arte acho que o que ajudou também a divulgar também o disco é o Metallica caprichou na arte de suas capas sempre chamando atenção nos cinco primeiros discos chama atenção até o Black Alvo chama atenção pela capa pela capa segunda preta e tem mais algum detalhe sobre esse disco manteve a mesma formação a gente esqueceu de falar manteve a mesma formação Clifford dominando as composições o Cliff detonando no baixo porém o Metallica manteve o mesmo público ainda não estourou mundialmente por enquanto não eles vão estourar no próximo trabalho que a gente vai falar pra mim é um disco categoria A sem sombra de dúvida pela qualidade pela produção pela forma que a banda trabalhou nessas músicas e um disco que tem Gripen Death Fade to Back e Rage Delage não tem o que comentar categoria A e termina com um instrumental sensacional incrível um disco incrível que caiu muito bem no no SM orquestra The Cow of Couthrou 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 acho que é um acho que é baseado em um personagem enfim é bom pra mim também é categoria A pra mim também é categoria A meio óbvio é vou colocar aqui já é incrível esse disco eu nossa enfim sensacional agora o próximo disco que vamos falar é o preferido de muito né que é o Master of Public terceiro disco de inéditas do Metallica podemos dizer que o Metallica ali já sabia compor né e é outro disco também repleto de hits a capa já tava mais maduro né a banda madura né evoluída né já tava calejada ali de shows dois álbuns na bagagem né os caras jovem com a mente criativa os caras lançou um verdadeiro clássico né pro heavy e thrash metal mundial um disco que tem Battery Master of Purpose Welcome Home Sanitarium né Lap Messiah da Maid e o Lince e a instrumental Orion mais uma vez o destaque pro Cliff Burton pra mim a melhor faixa instrumental com ele né uma música que funciona muito bem ao vivo né o Robert Truehevel que é o atual baixista né em alguns shows toca a Orion ele consegue executar muito bem ela é um verdadeiro tributo né ao Cliff Burton a Orion pra mim uma faixa instrumental sensacional é a cereja do bolo nesse disco repleto de clássicos né o disco já se inicia bem né com a Battery e a Master of Purpose e o restante do disco né sem comentários né dessa fase inicial é sem sombra de dúvida o melhor trabalho do Metallica infelizmente o último com o Cliff Burton com o Cliff Burton e o Cliff Burton era putz era um cara sensacional né ele fazia solos no baixo né ele transformava o baixo numa guitarra tipo ninguém via isso a terceira guitarra do Metallica é e ele era muito à frente do seu tempo né e a gente até imagina né como que seria o Metallica hoje em dia se o Cliff Burton não tivesse morrido né será que existiria o Black Album enfim eu acho que o Cliff não não iria se render nessa fase comercial e pela história que eu vou contar pra vocês agora é o seguinte Metallica ia se tornar uma banda de Thrash Metal pesado ia ficar mais pesado ainda porque durante a turnê do Master of Purpose o James e o Cliff estavam insatisfeitos com a performance de palco do Lars o Lars nunca foi um grande músico nunca foi um grande batera é um cara que ensaia muito persiste mas vira e mexe dá os seus vacilos ali na batera de vez em quando ele tem erros né principalmente nas performances ao vivo né porém é um cara esforçado tá sempre ensaiando tá sempre treinando mas o James estava muito incomodado pela performance do Lars e ele e o Cliff era tenista né é tenista e o o James e o Cliff combinaram que após a turnê do álbum Master of Puppers eles iam demitir o Lars e eles iriam trazer pra banda nada mais nada menos que o batera do Slayer o Dave Lombardo que pra mim é um dos melhores bateristas de Thrash Metal da história imagina juntar o melhor baterista com o melhor baixista fora o James Redfield o Kirk e o Kirk isso é louco um verdadeiro supergrupo é uma espécie de Rising do Raybon né que é uma formação de luxo né exato é uma formação de luxo do Thrash imagina o trabalho que ia vir né a gente enfim é um disco muito mais pesado do que os três primeiros e sem sombra de dúvida eles nem iam pensar nessa fase comercial mas aí aconteceu o que? aconteceu um acidente de ônibus teve o pago ímpar da morte entre o Kirk e o Cliff disputando o melhor lugar no ônibus era aqueles ônibus né era tour bus né que tinha né cama né e a melhor cama e foi escolhido né quem ia dormir na cama de cima quem ia dormir na cama de baixo né tiraram um pau ímpar né entre o Cliff e o Kirk né quem perdesse escapava da morte quem ganhasse né acabaria morrendo quem acabou ganhando esse pau ímpar foi o Cliff e o Cliff acabou né sendo vítima desse acidente fatal né o metálico estava em turnê eles estavam passando por uma pista de gelo né e o ônibus escorregou capotou capotou por cima do Cliff e o Cliff morreu jovem no auge né eu duvido que ele iria continuar no Metallica mais pra frente porque a sua virtuosidade era tão grande ele poderia muito bem seguir em carreira solo formar uma outra banda formar uma banda própria né é uma banda própria não sei ou seguir no Metallica né caso o Lars fosse embora viesse o Dave Lombardo talvez o Metallica faria algo mais grandioso e pesado né é o que eu penso o James Redfield teria que se render a ele né tipo falar você é o cara muito foda e é isso o que você sugerir a gente vai trabalhar né não dá pra saber é o Cliff tá com os comandos é mas o Cliff era era um cara que tipo a projeção é ele que iria liderar a banda é era muito relatório isso é com as ideias com as criações né com os Riffs era um cara bem exigente tanto que ele queria que o Lars fosse embora porque o Lars não tocava direito então já houve todo esse complô pra tirar o Lars e trazer o Dave Lombardo né toca muito no final das contas né o Cliff acabou falecendo e o que que aconteceu o James e o Lars se uniram né aproveitaram aquele momento de luto de tristeza para se unir e continuar com o Metallica e ir atrás de um novo baixista de um novo músico começar a trabalhar um novo disco mas antes da gente falar do próximo disco a gente vai colocar na categoria o Master of Puppers que é o disco que rendiu uma grande turnê mundial pro Metallica uma turnê mundial pro cenário a banda evoluiu ao vivo né começou a fazer mais um disco aclamado por todo mundo começou a lotar arenas e estádios né a partir do Master of Puppers o Metallica deu um up né no seu público né aumentou o público começou a tocar em lugares melhores e tá aí um grande disco desses três aí sem sombra de dúvida um dos melhores 1986 Master of Puppers terceiro álbum do Metallica último com o Cliff né nem precisa perguntar pra mim qual categoria já já coloquei na minha opinião é o melhor disco do Metallica não é o meu álbum favorito o meu álbum favorito é o próximo mas Master of Puppers é difícil falar qual que é o melhor do Metallica mas enfim muito difícil dos primeiros aí dos três dos quatro cinco primeiros é difícil escolher um preferido porque os cinco primeiros álbuns estão repletos de hits repletos de bons momentos então não temos muito o que falar com a morte do Cliff no ano de 86 o Metallica segue em frente em 1987 eles contratam o Jason Nuster né um novo baixista esse cara sofreu na mão do Metallica meu esse cara sofreu esse cara era mandado e desmandado não tinha direito a porra nenhuma na banda obrigação dele era obedecer seguir as ordens as regras não tinha direito a porra nenhuma era tocar e ser zoado pelos caras do Metallica eu acho que ele aguentou muito né aguentou por muitos anos né os caras do Metallica até ele sair né e ele fazia muito esforço no palco né ele se rendia ele se entregava né assim ele usava a camiseta da banda ele fazia back vocais ele tinha uma performance de palco na minha opinião superior do Robert né pra mim o Jason faz falta se o Metallica viesse hoje dizendo que o Robert tava fora e que o Jason estava de volta eu ia gostar não tenho nada contra o Robert não tenho nada contra o Robert o Robert com o passar dos anos né conseguiu conquistar o seu espaço dentro do Metallica mas em termos de performance de palco o Jason muito superior o cara fazia o back vocal o cara era doideira no palco tinha uma puta performance agitava agitava fazer os back vocal em Creepin Death pra mim ele era o cara né foi um substituto a altura claro que ninguém substitui em termos de técnica e qualidade o Cliff Burton mas pro show business né pra estar em cima do palco ali agitando fervendo né tocando sem sobra de dúvida o Jason era o cara ideal era o cara certo que o Metallica né que os demais membros do Metallica fizeram o pool até umas horas com o Robert coitado e em 1987 saiu um EP né que é o Garage Days um EP de 5 faixas que em 1998 acabou sendo incluído né no Garage Inc né porém foi o primeiro item a ser lançado com o novo baixista né com o Jason e em 1988 é lançado o quarto trabalho de inéditos do Metallica o Agence for Wall Justiça para Todos que é o disco de estreia né do do Jason né coitado só participou de uma canção que foi a primeira faixa né em termos de composição que é uma puta música por falar a verdade e isso já nota que o cara ainda estava conquistando o espaço na banda né ainda não tinha muita notoriedade para compor junto com os demais membros e o disco é sensacional né ele inicia com a faixa Black Ned que é uma excelente música para abrir shows Metallica por um bom tempo abriu shows com essa faixa e o detalhe a intro de Black Ned ela é um solo de guitarra ao contrário eles colocaram de trás para frente né tem até no YouTube né o solo normal sem ele estar de trás para frente é bem diferente vale a pena pesquisar aí vocês né que são curiosos né então a intro de Black Ned ela é tocada ao contrário de trás para frente né tanto por isso que ao vivo ela é tocada em playback né não tem como executar aquilo ao vivo até dá né às vezes deve ter algum asiático aí que deve conseguir fazer mas o disco é sensacional né ele tem a faixa título Agents for Wall música sensacional ao One que foi a canção que ganhou o primeiro videoclipe né do Metallica os fãs exigiram uma puta música os fãs exigiram pro Metallica que eles deveriam gravar videoclipes porque os três primeiros álbuns não tem videoclipe teve um dia que o fã chegou pro pro James deu uma cuspida na cara dele e falou você tem que fazer videoclipe né depois de levar a cuspida na cara do fã aí ele caramba vamos pegar uma música do nosso mais recente trabalho e vamos transformar em clipe eles escolheram a One né e quem tem o DVD de clipes do Metallica Metallica de vídeos DVD de clipes oficial lançado em 2004 a One abre esse DVD de clipes aí o Metallica meio estranho né fez diversos clipes inclusive o último trabalho de estúdio do Metallica todas as faixas ganharam videoclipe a gente vai chegar vamos chegar lá ainda mas vamos chegar lá no último álbum voltando pro Just For All esse disco ele foi eu acho que ele foi um pouco mais experimental porque teve mais faixas longas né ao contrário se a gente pegar e comparar com o primeiro disco que era direto rápido esse aqui a gente pode até falar que tem um pouco de pegada meio prog né estava engatinhando ainda é um disco longo tem uma hora de duração a Just For All a One tem a faixa de encerramento que é a Dries Dries Evan Eve né tem a uma composição do Cliff Burton ainda que era um instrumental né Two Lives To Die sim que é sensacional e temos uma faixa que muitos os fãs exigem pede que a banda toque ao vivo mas não sei dizer se eles já tocaram ao vivo que é The Friday Wands of Sunnage uma puta música que por muitos anos os fãs pediram para que o Metallica tocasse ao vivo eles nunca tocaram não se informar se eles já chegaram a tocar ela ao vivo e o disco tem a Repet of Shore a The Shortest Stroll e por aí vai né é um grande trabalho nove faixas e o ponto negativo é o baixo cadê o baixo do Jason desligar o baixo do Jason a questão que não é que desligaram é que deram ordens para o Jason né usar as linhas de baixo usar no mesmo esquema das guitarras para ele acompanhar e seguir as guitarras então não se ouve o baixo ele tocou o baixo no álbum mas não se ouve por conta do andamento né que é uma pena é uma pena tem até no YouTube uma versão né chamado Adjust for Jason que tem o álbum na íntegra e o bar com o contrabaixo baixo alto aí dá para escutar o contrabaixo joga no YouTube aí seus curiosos que estão nos assistindo agora se não me engano foi regravado né algumas canções não sei se foi lançado em coletâneo ou EPs foi regravado com a formação atual né não teve um relançamento né deste álbum né Adjust for All muitos fãs perguntaram se eles iam mexer no baixo né o Lars não quis mexer no baixo deixou do jeito que estava implicou teve um relançamento dos quatro primeiros discos do Metallica no formato de box com cinco de cinco a sete discos contendo né shows demos takes um monte de coisa só só pra fã mesmo a partir de 2015 teve esses relançamentos mas é não quiseram mexer no não não mexeram no baixo o baixo continua inaudível infelizmente inaudível não houve justiça para o Jason não houve justiça para o Jason é coitado pra mim pode falar categoria categoria mesmo não tendo como escutar o som de baixo né mas categoria só pela Blackmagic Agents for All e a One só essas três faixas já merece já merece ser já merece ser já merece ser categoria A sem sombra de dúvida é eu confesso sim que quando comecei escutar o Metallica nem procurei saber opinião de terceiros sobre esse disco né mas pra mim o meu disco predileto é esse tanto pra faixa O enfim eu sou apaixonado por esse disco desde a capa também é é um puta nome de álbum também né justiça para todos enfim pra mim é categoria A tem sombra de dúvidas eu me categoria A e é um disco assim quando eu tenho vontade de escutar Metallica e não sei que disco colocar eu coloco esse o Agency for All é porque ele é pesado ele é um disco alto eu destaco a bateria a bateria desse disco tá muito boa tá muito audível não sei o que tem na bateria já que a gente não escuta o baixo acho que a bateria teve mais destaque né mais evidente né as linhas de guitarra também da música One enfim tá muito bom esse disco e é na turnê do Agency for All que temos o melhor vídeo do Metallica de show o melhor concerto de toda a história do Metallica que é o Live Seatro que ele faz parte do box né Live Sheet que foi lançado em 93 né Live Seatro o melhor show da carreira do Metallica os caras estão no auge na turnê do Agency for All os caras estão quebrando tudo no palco né tão pesado uma qualidade de sonho de imagem daquele show nenhum jogo do Metallica consegue chegar perto ou próximo do Live em Seatro de 89 joga no Youtube quem não assistiu ainda esse show ou vai atrás do box né da caixa Live Sheet 1993 né que tem esse show aí de Seatro é nesse nesse show que a gente vê né o quanto que o Jason Neel ele se entrega pra banda né tanto que ele agita isso aí é uma das provas vivas né o cara no palco era muito bom era muito bom mesmo ele foi um cara paciente né ele teve sorte que o Metallica estourou mundialmente né com ele no no baixo e ele teve que aguentar toda a zoação dos caras né as ordens né mas ele conseguiu fazer a fortuna dele né não precisa tá com banda né atualmente ele tá curtindo a vida curtindo a vida à toa né fez sua carreira solo também né ele seguiu com a vida dele né ele teve diversos projetos né nenhum chegou a ter o sucesso que ele teve no Metallica mas ele fez diversas tentativas não porque tava pobre ou tava sem dinheiro pelo contrário ele tem dinheiro tem a vida dele só fez mesmo pro hobby mesmo é bom é já tá categorizado né categoria A rendeu essa turnê com esse disco ao vivo e a banda passou por alguns momentos de meio que relaxamento como que eu posso dizer tirar um pouquinho de folga pra compor o próximo disco que é um predileto de muita gente também é o disco que atraiu e conquistou novos fãs principalmente aqueles fãs mais modinhas mais poser porém esse disco foi a traição do Metallica aos fãs mais radicais aos fãs mais tradicionais aos fãs de trash metal mesmo né muitos torcem o nariz até hoje por esse disco é um disco que eu particularmente gosto das 12 faixas tem 7 faixas que eu que eu curto né não é um disco que eu ouço com frequência mas é um disco que é clássico épico né completando 30 anos nesse ano de 2021 30 anos do intitulado Metallica que foi apelidado de Black Album o disco que tem em relevo uma cobra e o nome da banda né Black Album né todo mundo chama de Black Album mas na verdade o álbum se chama Metallica é o intitulado Metallica mas pela capa ser preta todo mundo chama de Black Album eu acho que assim nessa época o Metallica ele apostou muito na MTV né com os videoclipes principalmente também depois que a MTV veio aqui pro Brasil né e pela música The Unforgiven que é uma música digamos uma balada né bem comercial por falar a verdade é uma das músicas que projetou esse disco que todo mundo categoriza como comercial mas é uma puta música pra mim um puta disco o Black Album ele já inicia com o maior hit comercial do Metallica que é Intercedima que é uma música que eu sinceramente não aguento mais escutar mas é uma música que não pode faltar no show do Metallica de jeito nenhum né Master of Puppers a One e a Intercedima jamais pode estar de fora de um show do Metallica Second Strike também é não e o disco segue muito bem por sinal segue muito bem Sim Samba Troi Ben Afford Nossa essa é outra também que não pode faltar em show é a Wherever My Wrong e A Nothing Ons Melons que é outra balada também clássica uma introdução de violão um detalhe que investiu pesado nos videoclipes né Nothing Ons Melons é uma música que vale muito destacar nesse disco que a faixa 11 é My Friend of Misery que é uma música podemos dizer que ela está fora da caixinha né não é uma música comercial né uma música que faz lembrar um pouco aí os discos anteriores uma bela faixa né pra quem acha que o Black Album é só um álbum comercial né com músicas mais acessíveis eu acho que My Friend of Misery merece destaque aí é uma música fora da caixinha né fora do contexto do que o álbum foi música foda a minha predileta desse disco é a Sabatrui né pela bateria né exatamente Sabatrui também é boa gosto bastante a My Friend of Misery pra mim uma das minhas preferidas ali junto com a Sabatrui né My Friend of Misery por estar fora da caixinha do contexto né do que foi a proposta do álbum é um detalhe desse disco é que o o Jason ele não participa de nenhuma composição aí que começa o bullying também né começa o bullying não participa a sorte que ele ainda ganha os royalties por esse disco até hoje deu sorte desse disco ser o mais vendido aí da discografia do Metallica né conseguiu fazer uma fortuna em cima né desse disco né dos discos que ele virou ele participou de uma foi mal pelo erro justamente a faixa que você falou a My Friend of Misery por isso que ela é uma música fora da caixinha né talvez só de raiva ele quis fazer algo não comercial que é essa faixa é uma puta música e tem uma puta introdução de baixo o Jason caprichou nessa canção vale a pena ser ouvida essa música o Metallica de vez em nunca toca essa música ao vivo quando toca funciona bem né outra música quando eu assisti o Metallica em 2013 eles tocaram uma música que eu nunca imaginei que eles fossem tocar é a terceira faixa do disco a Holly Tant é uma boa música mas eu não esperava ver o Metallica tocando isso ao vivo né acabaram tocando outra boa também é a Wolf and Men que é a faixa 9 meio trava ali Wolf and Men meu disco é bom são 12 faixas sim o pessoal enche o saco à toa né é porque tirando as 5 faixas que ganharam clipe que são clichês que são baladas que são curtas que são comerciais o restante do disco tem músicas diferentes né a My Friend of Miser é uma que não é balada não é comercial é uma boa canção mas os caras só insistem né na Yeah For Give na Ethersedman na Sabatroy Ah Ethersedman não é comercial aqui ela tem um riff tão foda no início mas fez sucesso né graças a fazer sucesso só que tocou tanto 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 que aí o pessoal também acaba enjoou né é mas é uma puta música e outro detalhe o Metallica estourou nas paradas de sucesso mundialmente os videoclipes passaram de forma exaustiva na televisão fazendo com que muita gente enjoasse as canções desse álbum né o caso de Intercedman o caso de Sabatroy né Forgiven North as Merons né essas canções ganharam o clipe né e foram tocadas né ao vivo né durante a turnê a turnê mais longa da história do Metallica né durou de 1991 1991 até 1985 e outro detalhe a primeira vez que o Metallica veio ao Brasil foi em 1989 na turnê do Adidas de Forol né e durante a turnê do Black Album se eu não me engano acho que foi em 1993 o Metallica veio pela segunda vez ao Brasil né em 89 eles tocaram no Morumbi e em 1993 eles tocaram no Parque Antártica né no Parque Antártica né ambos os shows em ambas as vindas do Metallica para o Brasil shows lotados em arenas em estádios e a turnê do Black Album rendeu um disco ao vivo triplo chamado Live Sheet gravado em três noites na cidade do México né um ao vivo triplo um puta repertório várias músicas do Black Album né a banda super afiada e nessa caixa nesse box né além do CD triplo com o show no México teve o lançamento de dois shows né um show gravado ao vivo em San Diego se eu não me engano em 1992 três horas de duração né um show incrível você consegue achar de forma acessível em DVD e o lendário show de teatro de 1989 Metallica traz dois registros em vídeo né da da turnê do Black Album do Agence Floral mais o CD triplo com três noites no México né também pela turnê aí do Black Album né foi uma grande turnê que o Metallica fez de 91 a 95 rodou todo o mundo podemos dizer que o Metallica enfiou a goela abaixo o Black Album e deu certo né turnê longa terminava de conquistar o mundo que eles haviam conquistado ali na década de 80 é esse disco aí é eles colocaram algumas músicas comerciais para conquistar o mundo né e ele é responsável por espalhar aí a palavra do Metallica né fez com que a nova geração de fãs que conheceu Metallica conhecesse também os três os quatro trabalhos anteriores então é um disco sensacional não tem muito o que dizer para mim categoria A sim categoria A sem sobra de dúvida é o disco mais conhecido mais popular aí do Metallica né e sem contar que o Metallica nas performances ao vivo sempre gostou de incluir covers em seus shows né cover do Diamond Head Motorhead Ramones enfim de bandas que influenciaram eles né tanto que em 87 eles lançaram um mini EP de covers Metallica sempre gostou de fazer covers e eles sempre fizeram covers de qualidade às vezes até melhor que a versão original é que é um cover que é a versão deles né não é um cover que imitou os homenageados que é isso que fica interessante também e outro detalhe do Black Album a gente tá falando do Black Album né o apelidado Black Album na mesma época o Megadeth também tava fazendo um sucesso comercial estrondoso né e uma curiosidade que essas duas bandas estavam nas paradas de sucesso pop nem era rock pra você ver como que era o cenário musical na época nas paradas pop eles estavam sendo mencionados é o engraçado que o Megadeth colocou dois discos podemos dizer comerciais né fizeram muito sucesso que foi o Rusty Piece de 90 e o Calto Don Stissian né de 92 e eles mantiveram o sucesso no Euphanaser né de 94 né Metallica Metallica não o Megadeth lançou três discos na sequência que foram bem sucedidos comercialmente já o Metallica só o Black Album já mantém eles nas paradas ali por cinco anos né em 1996 depois de todo de toda aquela turnê mundial de todo aquele sucesso que foi o Black Album Metallica precisava continuar precisava continuar a ser comercial a produzir músicas comerciais e dessa vez eles resolveram mudar o visual todo mundo cortou o cabelo colocou as roupas mais modernas e a ideia era lançar um disco duplo que foi vetado pela gravadora quando eu tive que dividir o próximo álbum em duas partes né estamos falando do Load que foi lançado em 1996 um disco pra mim longo com 14 faixas né o Load e o Reload já vou falar minha opinião já do Load e do Reload que é o seguinte se pegasse cinco músicas do Load cinco músicas do Reload juntassem um álbum único de dez faixas teríamos ali um disco próximo do que foi o Black Album o grande problema pra mim do Load e do Reload é o tempo de duração é o tempo de duração e o excesso de faixas tem um monte de faixas ali que ninguém lembra que é desnecessário né o Metallica segue pesado o comercial né mas o excesso de música nos dois discos né fica complicado mas a gente vai falar do Load é o Load ele digamos assim 1996 tava lá começando a época do New Metal né tava começando a tomar forma tava começando a aparecer as bandas e parece que o Metallica né ou o produtor né viu esse cenário crescendo e falou assim opa preciso é trocar a abordagem das músicas da banda né então esse foi esses dois lançamentos que você falou foi mais um meio que alternativo né digamos assim mas dá pra perceber que ele deu uma caída comparado com os outros lançamentos né apesar que eu prefiro mais o próximo disco em vez desse Metallica quis dar uma Metallica quis dar uma continuidade ao Black Album mas nas faixas comerciais e eu vou ser sincero entre o Load e o Reload eu tenho uma preferência pelo Load né podemos destacar algumas canções aí como a Fútil In This Peace A King North A Hero Of The Day A Bleed Me e a Mama Side né são os meus destaques aí pro Load né são as faixas comerciais aí que chegaram a ganhar clipe né e que tiveram aí um certo destaque aí na mídia né também gosto da faixa de abertura I My Beat também é legal tem algumas músicas ali fora da caixinha que se encaixa até bem mas no geral 14 músicas 70 mais de 70 minutos de álbum né na boa esse disco poderia ser mais enxugado é verdade se ele fosse sei lá 10 faixas por exemplo né arranca ali umas 4 faixas desnecessárias ou que nem você falou né pega as outras músicas do Reload já que praticamente lançaram ao mesmo tempo né em pouco período de tempo era pra ser um disco duplo mas a gravadora é a vitória imagina se tivesse sido lançado como disco duplo seria meu Deus do céu é eles quiseram pegar a a a a a que teve o Gunner Roses né com o Illusion né o Illusion né mas o Illusion foi lançado no mesmo dia dois álbuns é os dois álbuns foram lançados no mesmo dia é que foi álbum megalomaníaco mas enfim né ficou pra história também E o Enlusions Merecia também ser enxugado Você pega os dois, tem algumas faixas Ali que é desnecessárias Sim, tanto é que tem uma coletânea Só dos dois discos Que a capa é meio A capa é dividida E é um puta disco É bacana E é raridade esse disco, não saiu nacional Por aqui, é um disco difícil De achar nos dias de hoje Sim, mas a gente ainda vai chegar No Gus and Rose Que era uma discografia curta Pra você Qual a categoria Que você colocaria o load Cara Então O load pra mim fica categoria C Ele Não chega perto Do primeiro disco Nem dos demais Não é uma coisa horrorosa Serviu aí Pra aumentar a discografia Da banda Só que assim Eu tenho uma Uma teoria Pouca gente vai lembrar Das músicas desse disco Se for falar Cita Dez músicas do Metallica Eu acho que ninguém vai citar Nenhuma desse disco Ao contrário do próximo Não Se citar no máximo O load no máximo Se lembra É da Mamasside Né Então Sem dúvida O load é a categoria C E o próximo disco Né Que se chamaria Load também Que seria o Disco 2 do load Levou o nome de Reload Que segue a mesma pegada O mesmo estilo O mesmo lado comercial Estamos falando do reload É o disco que tem pra mim Três músicas Eu vou citar Minhas três músicas preferidas Que é a Fwell A The Memories E a In a Forgiver Parte 2 Essas três faixas Fazem valer o disco Tirando isso O disco consegue ser Pior do que o load É Se pegar essas faixas Que você citou Joga no No load Aí dá uma enxugada Putz Ia ser um disco sensacional Né O load e o reload Se pegasse Juntasse ali Dez faixas Cinco faixas de cada Daria um puta algo Sim Começando pela Fwell Né Enfim Que eu falo Que é a música Do Charizard Né Miniqueia Minipau Charizard Charizard É Da hora É esse meme É um disco Né Que tirando essas músicas Né O restante do disco É bem Sei lá Soa como sobras Do anterior Sim É Soa mesmo Né Parece que eles É Falaram assim A gente fez essas músicas E Vamos lançar tudo Né Vamos lançar tudo de uma vez Vamos inovar Que o Metallica Teve tempo É que o Metallica Teve tempo Para compor Né Porque A turnê Do Black Album Foi de 91 A 95 Eles começaram A escrever essas canções Lá Pelo ano de 95 Né 94 95 Né Algumas pausas Né Que tiveram Durante a turnê Lá do Black Album Eles começaram Eles começaram A compor Esse material Como demorou De 91 Até 96 Demoraram 5 anos Para produzir Para sair esse disco Aí deu tempo De fazer esse monte De música Os caras lançaram Em duas partes Mas Eu já vou Antecipar A categoria C Também Junto com Load Load Reload Para mim é o mesmo disco Não tem diferença Alguma Tem alguns hits Se fosse uma fusão Seria Poderia até Ser categoria A Mas como que Enxeram muita linguiça Né Enxeram muita linguiça É isso É verdade Mas é um baita disco É um baita disco Assim Se comparar Assim Em termos de qualidade Tem uma qualidade de som Legal Quem gosta do Load Do Reload Vale a pena conferir Um DVD oficial Que eles lançaram O palco parece Uma pista de kart Né Que é o Koenig Stanks Né Um show que eles gravaram Lá nos Estados Unidos E o repertório Desse show É baseado aí No Load E no Reload Né Uma capa preta e branca Né Desse DVD O Koenig Stanks Né Vale a pena Né Eles tocam Num palco Que parece Uma pista de kart É Bem interessante Né E o metálico Pode falar Eu ia falar Apesar das críticas Né Esses dois discos Até que venderam Muito bem Sim No cenário Venderam bem Até demais Né Por mais que eles Sejam criticados Aí pelos fãs Mais tradicionais Mas em termos financeiros O Metálica Continuou sendo Uma banda comercial Vendendo muito bem Né Esses dois discos Já vou colocar Na categoria C Então O Reload E vamos aproveitar E fazer uma menção Ao disco de covers Que o Metálica lançou Em 1998 Que é o Garage Inc Que é um disco duplo No disco 1 Traz 11 covers Inéditos Eles entraram em estúdio Para gravar esses covers E o disco 2 São covers Extraídos dos singles Né Eles incluíram Lá o Garage Days Revisited De 87 Incluíram singles Né Covers De singles Ali Do ano de 84 91 E 95 Né E que cover Que nós temos Lá no No garagem Aqui Aí tem cover Do Diamond Head Dos Ramones Do Motorhead Black Sabbath Black Sabbath Messful Fater King Diamond Mifits Mifits Bem lembrado Né Bem lembrado Os Mifits E tem um destaque Né Que virou até clipe Que pra mim É uma versão Sensacional Que é a Whiskey in the Jar Whiskey in the Jar Do Fuin Lease Conseguiu A versão do Metallica Conseguiu ser muito melhor Que a versão original Ali do Do Fuin Lease Né Ganhou o clipe É sensacional É Outra música interessante Outra música interessante É a Turn In The Page Né Soa como uma balada Né O Metallica Sempre foi bom Pra fazer covers Porque eles Não ficam imitando A versão original Eles fazem a versão Deles A versão Pesada A versão Metálica Então O Garage Ink Né Que ele não tá Aqui nessa seleção Por não se tratar De um disco De inéditas E sim De um disco De covers Né Mas é um É um disco Que eu acho Muito melhor Do que o Reload Se fosse Se fosse falar De categoria Eu encaixaria Eu encaixaria Numa categoria B Então não pode Passar em branco Garage Ink Disco duplo De covers Que o Metallica Lançou em 1998 Pra mim eles deram Pra mim eles deram Uma amenizada No que foi O load E o reload E trouxe de volta Ali os fãs Reclamões Tradicionais Despertaram a curiosidade De ver o Metallica Executando Esses covers O Metallica Foi uma sacada Sensacional Disco 1 De inéditas Disco 2 Com sobras E a gente até A gente até Meio que Tava discutindo Se colocava ou não Esse disco Eu optei por não Colocar Porque acho que Não seria justo Já que é covers Mas fica bem Covers Com sobras Não entra É uma aquisição Sensacional Pra quem Costuma comprar discos Fica a dica Aí também Tem que ter Esse disco Tem que ter E o Metallica Tem planos De lançar um novo Garage Ink Eles tem pretensões Apesar que Nesse exato momento O Metallica Tá produzindo Um novo trabalho De estúdio Mas o Metallica Pretende reviver A época do Garage Ink Sim Eles pretende Fazer um Garage Ink Dois Igual fizeram Com o SM Que é o próximo disco Que vale menção Que é o SM Orquestra Live De 1999 Metallica Tocando por orquestra Orquestra sinfônica Lá de São Francisco Disco Excepcional Diferente Influenciou Outras bandas A produzir material Com orquestra Misturar metal Com orquestra Acho que o Metallica Conseguiu desenvolver Bem em seu primeiro SM Em 2019 Eles fizeram Outro SM Para celebrar Os 20 anos Do primeiro SM Que saiu agora No passado Em 2020 Em CD E em DVD O SM Parte 2 Revisitando O repertório De 99 E incluindo Canções Dos dois últimos Trabalhos De inéditas Para mim O SM 2 Não supera O SM 1 Em termos De Estilista Porém O DVD Do SM 2 Tem uma Qualidade De imagem Superior Claro Por conta Da época Tem uma Qualidade Muito melhor De vídeo Do que Há 20 Anos Atrás É uma Tecnologia Melhor Mas é um Ao vivo Que vale Menção Outra Menção Que temos Que fazer Que no início Dos anos 2000 O Jason Acabou deixando O Metallica Ele acabou Saindo da Banda Resolveu Se envolver Com outros Projetos Largou de mão A banda O James Hatchfield Teve problemas É E o James Hatchfield Teve problemas Com o alcoolismo Muitas brigas Com o Lars Vale a pena Vocês assistirem Um documentário Chamado Somicaiga Of Munster É um comentário De duas horas Que mostra Da saída Do Jason A contratação De um novo Baixista O lançamento Do próximo álbum Que vamos falar Que é o Senengar E os problemas De alcoolismo Ali do Do James As brigas Com o Lars Assista o Somicaiga Of Munster Antes de encarar O próximo disco Senengar Senengar É esse disco Aqui Olha Ele é difícil De digerir Tá Pra mim Na minha opinião Uma que já Vem o mal Pressagem Porque Baixista Não teve Nesse disco Praticamente Quem tocou As linhas De baixo Se não me engano Foi o produtor Do disco Acho que eu esqueci O nome dele Na realidade O Bob Enzer Gravou o álbum Foi o produtor Também O Robert Trujillo Ele só fez A turnê Porque na realidade O Bob Enzer Ele foi convidado Pra ser efetivado No Metallica Ele não quis Já por conta Da idade Esse lance De fazer turnês Mundiais Ele sabia Que o Metallica Caia na estrada Ficava muito tempo Fora Ele não quis Ele quis continuar Sendo produtor Produzir outras bandas Porém Ele chegou A fazer alguns shows Com o Metallica E ele sempre deixou claro Que ele só estaria ali Temporariamente Então o baixo O contrabaixo Que a gente ouve No Senengar Ou no Setengar Não é com o Robert E sim com o produtor Com o Bob Eu acho que isso também Poderia ter influenciado Também Mas Assim Na minha opinião É só a primeira faixa Que compensa Que é a Frentic Escuta essa faixa E o resto Larga fora Porque É difícil A bateria ali Parece umas latas O disco é muito abafado Eu gosto do videoclip Que é feito na cadeia O videoclip é feito na cadeia É bem legal Mas O resto Sim Parece que é lata Parece que a tecnologia Que foi feita A gravação desse disco É pior do que Do primeiro disco Que foi uma gravação Um pouco mais precária É Difícil engolir esse disco Qual que é a sua opinião? A gente até fez Porque os caras Não tinham nem fama Nem dinheiro Os caras Sim, exato Mas tem músicas sensacionais É As músicas De extrema Qualidade Agora pra mim O Senenga É o pior trabalho De estúdio Do Metallica É um disco Que não envelheceu bem Não vai envelhecer bem É odiado por muitos Até hoje É o patinho feio Do Metallica E vamos ser sinceros Eu ainda consigo absorver As três primeiras faixas A Frantique A Senenga E a Some Kind of Monsters Agora da quarta faixa Até a onze Eu duvido É difícil Eu duvido um fã de Metallica Lembrar de músicas como Dirt Windows My World A Purify Quem que lembra disso? Shot Me Again Ninguém lembra Eu duvido você Fã de Metallica Gostar Lembrar dessas músicas Invisible Kid Que disco horroroso Que produção horrorosa A bateria é uma vergonha E cadê os solos? Não existe solos É o Metallica Tentando fletar Pro new metal É querendo conquistar Uma nova legião de fãs Que infelizmente Não deu certo É que nem eu falei Até no Nos álbuns O Load, o Reload O Metallica Já começou aí A começar a estragar E a gente viu O final do trabalho Nesse disco O Senenger Sobre o Senenger Tem uma versão do Senenger Tem uma versão do Senenger Com DVD Que tem o Metallica No estúdio Tocando o álbum Na íntegra Quem tiver paciência De assistir É um documentário O legal de assistir É que você vê Como que é a produção De um disco Mas só isso Só isso também Mas assim A Frantique Por mais que não tenha Solos de guitarra O disco é terrível Pra mim é o pior disco Do Metallica Categoria Já vou adiantar Qual que é a categoria Não tem solos de guitarra É um disco Não tem distorção Não tem solos Mas a Frantique É uma categoria aí Peraí Mas a Frantique Por ela ser a primeira faixa Faixa de abertura Tem muitas faixas De abertura Dos outros discos Anteriores Que também É a mesma pegada Música direta Rápida Às vezes Sem solos de guitarra E acho que a Frantique Se encaixa Nesse patamar Mas dela Pra frente Aí Difícil de engolir Qual que é a categoria Que você Coloca Categoria E Você acabou Você então categorizou O Ranger Como E Seria a pior categoria No meu caso Vai ser a mesma coisa Depois de tudo que a gente falou Por mais que eu adoro A primeira faixa De novo Reforçando A Frantique Pra mim É uma música sensacional Mas só essa também O resto Joga fora Mas Não sustenta o álbum Que é muito ruim As outras Enfim Categoria E Também Pra mim E Aí Já estamos acabando Praticamente A banda Chegou num momento Que demora um pouco Pra Compor Novos discos É que o Metallica Fez o seguinte O O Senengra Foi lançado em 2003 Eles embarcaram Pra uma turnê Mundial ali Entre 2004 Até 2006 Por volta de 2004 A turnê do Senengra Passaria pelo Brasil O banda não veio Só pra lembrar Que o Metallica Após a turnê Do Black Album Em 93 Eles vieram novamente Pro Brasil em 99 Bem na época Que eles estavam lançando O show orquestrado E depois o Metallica Só veio Vinha ao Brasil Só em 2010 Porque o show de 2004 Lá da turnê do Senengra Foi cancelado Não teve E vamos ser sinceros Ao vivo O disco foi tão ruim O Senengra Que ao vivo Metallica só Incluiu duas músicas Nos shows Que era a Senengra E a Frantique E são as únicas Duas faixas Que de vez em nunca Figura o setlist Da banda Em algumas ocasiões Você pode pegar O setlist básico Do Metallica De show Nunca vai ter música Do Senengra Até mesmo Do load Reload Também é difícil Tu ter É Tem a Fuel A The Memories A King Note Também voltou Para o repertório Mas claro O repertório Do Metallica Hoje em dia Acho que nos últimos Dez anos É focado nos cinco Primeiros álbuns E nos dois últimos álbuns Sim É E Outro detalhe também Eu lembro Agora eu não lembro Qual foi o ano Eles tocaram No Paulo Norte A única banda É tocar em todos os continentes No Paulo Norte Agora você me pegou Não sei se foi em 2012 2014 Foi depois do Do Senengra Eu acho Foi um pouco Não lembro se já tinha O Death Magnetic Eu acho que já tinha O Death Magnetic Vou falar no Death Magnetic Que é o próximo disco Que vamos falar Ele começou a ser Criado Composto Em 2006 Foi gravada Uma demo Com todas as instrumentais Desse disco E em 2008 Eu Foi lançado O Death Magnetic Para mim É um pedido de desculpas Do Metallica Depois da cagada Que fizeram No Senengra Porque o Metallica Voltou com a sonoridade Heavy e trash Porém um disco Longo Cansativo Meio prog Sim Ele faz me lembrar Quando me fala De Death Magnetic Eu me lembro Daquele disco Do Iron Maiden O Amanda Of Life And Death Que é um disco Longo Cansativo Eles quiseram pegar A pegada Do Undies For All Só que o Undies For All Tem algumas faixas Longas Só que são faixas Que não é enjoativas E tem outras faixas Menores Só que esse disco Quase toda faixa Tem mais de 7 minutos Então é muito longo O disco é gigantesco Mas vou destacar Algumas músicas Que eu acho bacana A The Day The Never Comes A Sinai Der Podemos dizer que é a música Mais curta do disco The Judas Keys É legal É... Deixa eu ver Mais Apocalipse Também interessante Agora pra mim Uma faixa que eu não gostei Que não tem nada a ver Com o título É a In A Forgiver Parte 3 É uma das mais fracas De disco Não tem nada a ver Com a In A Forgiver 1 e 2 Pra mim é uma faixa Desnecessária Tem uma faixa Instrumental Pra fazer os fãs Lembrarem lá Do Master of Purpose Também não gostei Acho que é a faixa 9 Se eu não me engano É um disco longo Que tem que ter paciência Pra escutar Que ele é mais de 70 minutos Porém ele é um disco pesado Né Ele é um Podemos dizer que é um A Gente For All Da Era Moderna Mas é um disco Que poderia ser Mais enxuta Mais enxugado É um disco Que você escuta Só pra bater cartão Né Só pra falar Ah, eu vou escutar A discografia do Metallica E ter que escutar esse disco Não é de se jogar fora Mas Não é tão memorável Assim, né Mas é um disco Muito bem Executado Né Claro que se a gente Comparar até Com o trabalho anterior Não E sem contar Que a turnê Do Death Magnetic Metallica Quis fazer uma turnê Longa Que nem foi a do Black Album Né Inclusive Eles lançaram um DVD Né Chamado Orgulho, Paixão e Glória Né No México Em 2010 Se eu não me engano Três noites ao vivo No México Relembrando aquelas Três noites ao vivo No México Lá de 93 Né Que fez surgir Aquele live sheet Né Então foi lançado Dois DVDs Com dois CDs O box Saiu aqui no Brasil Num preço até bacana Até tem esse box Né Bem bacana Os dois CDs Que vem O DVD Vem em espécie De documentário Né Música Com documentário Mostrando O público mexicano A paixão Do público mexicano Pelo Metallica É bem interessante Esse material Metallica lançou Vários DVDs Como Parte da turnê Do Death Magnetic Que nem um show Do Canadá Chamado Quebec Magnetic Metallica Deu direito aos fãs De escolher um show Da turnê Do Death Magnetic Para se tornar DVD Né Então o Metallica Na época Do Death Magnetic Também se reuniu Com o Big Four Né Bem lembrado Bem lembrado Os quatro grandes Nomes do Trash Metal Americano Metallica Megadeth Slayer Né E o Antrax Né Show na Bulgária Isso Fizeram a turnê Conjunta Realizaram o show Na Bulgária E lançaram CD E DVD CD só saiu Importado DVD saiu Aqui no Brasil DVD duplo Para mim Um dos melhores DVDs da história Não só Para o conteúdo Metallica Mas sim Para o conteúdo As outras bandas As outras Tem algumas críticas Né Porque O Metallica Tem mais tempo Tem mais tempo Tanto de show Tanto de gravações De música Que acho que foi o Metallica Que idealizou Mas mesmo assim É um puta disco Quatro bandas Quatro bandas Fodásticas Por mais que tenha Algumas pessoas Que falam Ah esses aí Não são os quatro Maiores trash Né É a reclamação É o Êxodos A reclamação Do público Seria Seria pelo Antrax Muitos trocariam O Antrax Pelo Êxodos É Né Trocariam O Antrax Pelo Êxodos Só que devemos Lembrar Que só Era para ser O Pantera Eles escolheram Quatro bandas Comercialmente Né Conhecidas O Êxodos Infelizmente Não se encaixa No lado comercial Apesar de ser Uma banda boa Com ótimos discos Mas em termos Comerciais Tanto de vendagem Quanto de público Em show O Êxodos É uma banda Que lota Um carioca clube Em São Paulo O Antrax Não Ele já lota Um espaço Das Américas Então tem um público Maior Os Contrax Se encaixam No Big 4 Apesar que No Big 4 Para mim Quem manteve Mais a essência Foi o Slayer Sim 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 No Big 4 O Slayer Que manteve Ali A mesma Pegada Em praticamente Todos os discos É um baita show Engraçado Que no show Do Megadeth Chove É Verdade O Megadeth Chove E detalhe Foi no Big 4 Que Dave Mustaine Se reuniu Pela primeira vez Com o Metallica Depois de Depois de 30 anos Ali que ele saiu da banda Teve uma reunião Feito inédito Feito inédito Eles cantaram a música O cover do Diamond Head A In My Evil Que era uma música Que eles tocavam Nos ensaios Quando Dave Mustaine Estava lá na banda Foi É um momento incrível É uma pena Que Essa turnê Se não me engano Acho que não passou por aqui Em terras do Piniquins Não Infelizmente Se tivesse passado Poderia tocar No Rock in Rio Da vida Um pouco o mundo Do Rock in Rio Com essas quatro bandas Sensacional Vamos ver Em 2011 Teve Um projeto Paralelo Chamado Metallica e Luigi Eles lançaram Um disco duplo Chamado Lulu Na realidade Quem teve a ideia Do projeto Foi o Luigi Do Vibet Underground Ele convidou Metallica Para participar De um disco dele E formaram Esse projeto Lulu Que muitos Acabaram considerando Lulu O novo disco Do Metallica Mas não era O novo disco Do Metallica Era um projeto Paralelo Era um projeto Paralelo Que ia ter Um segundo disco Para mim Um desastre A gente nem incluiu Aí no ranqueamento Mas se eu fosse Ranqueado Estava ali do lado Do Senenguer Sem sobra de dúvida É um negócio Pavoroso Só quem é fã Para quem curte Metallica É Só para quem é fã Mesmo assim Do Luigi Ou para quem Entendeu a proposta Pode ser que até Gostou desse disco Mas para mim Não é ruim Não é ruim Da capa Da capa O conteúdo É terrível E os 18 minutos De Tunis Dead É Pavoroso É Não é ruim Assim Só que não é o nosso gosto Nem o meu Nem o seu A gente O pessoal que acompanha O Metallica Não é Estranho Mas para o Metallica Foi uma honra Os caras fizeram Essa parceria Assim Com a maior Paixão possível O Metallica Era muito fã Do Luigi Foi o último trabalho Em vida Do Luigi Ele faleceu Anos depois Ele falecido E para o Metallica Foi uma honra Ter participado Daquele dia Eles fizeram Uma mini turnê Fizeram um videoclipe Realmente Não é Metallica É um projeto Paralelo Mas que vale a menção Já que estamos falando Do Metallica Em 2012 Em 2012 Saiu um EP De quatro faixas inéditas Chamada Beyond The Magnetic Que nada mais É a continuação Do álbum É uma continuação Do Death Magnetic São quatro sobras Que na minha opinião Algumas dessas músicas São melhores Do que as que entraram Lá no álbum É um EP Que não saiu Aqui no Brasil Importado apenas Quem foi atrás Dele Está difícil De achar hoje em dia Só tem importado O preço lá Nas alturas Na época Que ele lançou Eu dei sorte De comprar ele Num preço razoável Eu vou destacar Uma música chamada Hell in the Back Que o Metallica Incluiu No set list Dos shows As quatro faixas São legais Algumas delas São até melhores Do que as que estão Lá no No Death Magnetic Hell in the Back É a que eu destaco Aí deste EP Beyond The Magnetic Continuação E sobra Desse disco Aí Death Magnetic É Talvez é porque Tepalharam mais Essas músicas Esse resto De músicas Sei lá E você quer categorizar O Death Magnetic Vamos categorizar O Death Magnetic Na categoria Eu colocaria Na categoria Hoje Eu colocaria Na C Junto com Load Com Load Com reload Entre C e B Se ele entrasse Na B Seria em termos De qualidade De produção A volta O som Mas muita gente Daquilo tica o álbum Sim Eu sou um deles Pra falar a verdade Hoje o Death Magnetic Cairia na categoria C Para mim também Categoria C Apesar que O último disco Já vou adiantando aqui Eu acho melhor Mas enfim Para mim é categoria C E Vamos lá Já está aí Categoria C Vamos falar agora Do último álbum De estúdio Do Metallica Death Magnetic Foi lançado em 2008 O próximo disco Só foi lançado em 2016 Mais uma vez O Metallica Demorando muito Para lançar disco Demorou mais ainda Mais ainda How do you need To self The structure Disco duplo Desnecessário Ter sido duplo Porque todas as músicas Caberiam num disco só Seria um disco De 78 minutos Só que Caberia Não sei que raios O Metallica Quis lançar duplo Seis músicas Em cada disco Não entendi a ideia Você tem a Cópia física? É em mídia física Ele saiu Como disco duplo Em mídia física Mas você tem a Cópia física? Que talvez Deve ter material Dentro Sei lá Para colocar No computador Enfim Não sei Só se foi Não, eu tenho A cópia física Mas não fui atrás De saber se tinha Um material Não E outro detalhe Tem a versão dupla E tem a versão tripla Na versão tripla Contém músicas ao vivo E algumas covers E essas covers Dão indícios Essas covers Dão indícios De um próximo Garage Inc Que o Metallica Quer fazer Tem um cover De Purple Do Jill E acho que tem Uma música inédita Também Se não me engano Isso Lords of Summer Que é uma música Que ficou de fora Do disco Eles incluíram Na terceira parte Tem um cover Do Iron Maiden De Remember Tomorrow Ficou muito boa Bem lembrado E o cover Do Jill É um Madeline Com algumas músicas Do Jill Que ficou bem legal E o restante Do terceiro disco É músicas ao vivo Que a gente já está Careca de De escutar De ouvir For us Roger Elijah Creepy Death E por aí vai É Mas Quais as Quais as suas Impressões aí Sobre Esse último trabalho Do Metallica Ah eles pegaram Tudo que estava Todas as Críticas Do último disco O Death Magnetic E Arrumaram E colocaram Nesse disco Diminuíram O O tamanho Das faixas Só tem Essa crítica Que dividiram Em dois Dois discos Talvez para não ficar Muito cansativo Sei lá Ou talvez para falar A minha fotografia Tem um disco duplo Não sei Mas Eu acho Esse disco Melhor Que o Death Magnetic Tá A faixa Que inicia o disco Né Que é a Hardware É Boa demais Ela lembra Aquele Metallica Lá Do Black Album Ou até antes Até antes Eu lembro Metallica Do Adjust For All Isso provando Que o Metallica Não faz Músicas Como antigamente Como antigamente Porque não quer Que a faixa De abertura Desse disco Já é uma prova De que o Metallica Poderia fazer Um disco Assim mais enxuto Bom Para mim Esse disco O Red Weary Eu considero ele Um Death Magnetic Melhorado Porque o som É o mesmo Do Death Magnetic Porém as canções São mais curtas E a crítica O Pokémon evoluiu É A minha crítica É que o disco É duplo Sem necessidade As 12 faixas Caberia em um disco Só Verdade O que aumenta O precinho Aumenta o preço Não E uma sacanagem Que fizeram aqui No Brasil Primeiro lançaram A versão nacional CD duplo Meses depois Chegou a versão tripla Nacional Quem comprou Já na estreia Se ferrou Se ferrou Muitos fãs Teve que comprar De novo o Alba E detalhe São quatro capas Diferentes Duas capas Exclusivas Pro LP E duas capas Exclusivas Pro CD Né Aquela frescura Pra fazer o fã Gastar mais Ah você comentou Do LP Talvez Foi um dos motivos Por ser duplo Talvez não caberia Tudo no LP É Pode ser também É o que aconteceu É o que aconteceu Com o álbum De 2017 Do Acept O The Reads of Chaos É um álbum De 45 minutos Os caras lançou Em dois minil Sendo que o tempo Original De um LP É 45 minutos É Mas acho que ia ficar Muita coisa Sei lá É termos Técnicos Né Terei que pesquisar Mais a fundo Vai entender O que que passa Na cabeça Desses caras Mas pra mim Como eu já te falei É um disco É um Death Magnetic Melhorado Eu destaco A faixa de abertura Rádio Wig Atlas Rise Que é uma puta canção É a Mote in the Flame Hello on Fire E o Metallica Como sempre Ao vivo Trouxe várias músicas Desse disco Pro repertório Elas caíram Muito bem Né Ao vivo Sim Vale destacar também No disco 2 A Confusion Que ficou bem legal No detalhe O Metallica Fez o videoclipe Para as 12 faixas Desse último trabalho Eles lançavam Na época Eles lançaram Uma música por dia Então eles lançaram Videoclipe De todas as faixas Achei desnecessário Acho que poderia ter escolhido Umas 3 4 faixas Para videoclipe E aí fica marcado Né Acabaram escolhendo Para todas as músicas E detalhe Esses videoclipes Só saíram de forma digital Não saíram em DVD Seria legal Se eles fizessem O relançamento Daquele de vídeos E fizessem Um disco 2 Contendo esses clipes Os clipes Do Dev Magnetic E do último álbum Que já daria Material suficiente Para um DVD 2 Sim Aí é só para fã mesmo Né Só para fã Mas Enfim Acho que não tem muito O que dizer desse disco Manteve a mesma formação Acho que vai manter Nessa mesma formação Até Sei lá Aconteceu uma tragédia Mas para mim Esse disco É Mas para mim Esse disco é melhor Que o Dev Magnetic É porque ele é mais curto Mais enxuto Né Ele sendo duplo Acho que os fãs Conseguiram dar uma atenção Maior e melhor Para ele E Por ser da mesma Assim Ser comparado Para a minha categoria C Também Mas Ele pode envelhecer Para atingir A categoria B A categoria B Hoje você encaixaria Na C É Acho que eu encaixaria Na C Também É de C para B Né De C para B Vou até colocar aqui Ó Bem Sim Ele é a frente Do load Do reload É Né E o último item Que o Metallica lançou Oficialmente Foi o SM Orquestra Live Gravado em São Francisco Novamente Celebrando os 20 anos Do primeiro orquestrado Saiu em 2020 O show foi realizado Em 2019 Saiu em CD DVD Foi o último item Oficial Que o Metallica lançou Né O Metallica Em 2017 Para promover O Albo Redwig Tocou no Festival Lollapalooza Né Em São Paulo Lá no Autódromo De Interlagos Né E o Metallica Tocou no festival Né Isso O Festival Lollapalooza É mais Rock alternativo E tal Não pega essas bandas Mais pesadas Assim Então Metallica Foi uma exceção Né Foi o Metallica E o Hansid Né O Hanside Hansid Foi duas bandas Podemos dizer Pesadas Que tocaram Né Lá no Lollapalooza E o Metallica Faria shows No Brasil Em 2020 Se eu não me engano Né 2020 Esses shows Foram cancelados Por conta da pandemia Né Vão ser remarcados Quando a pandemia Passar Metallica Nesse ano Né Metallica Nesse ano De 2021 Tá Já gravando Produzindo Um novo disco Não sabemos Quando vai sair Pode ser que saia Em 2022 Para eles Na sequência Embarcar Uma turnê Nova Mas o Metallica Nesse momento Trabalha Em um novo disco No sucessor Do Redwig Self-destructive De 2016 E essa É a discografia Do Metallica Que a gente Ranqueou Através Das categorias De A A E Um ranqueamento Um ranqueamento Bem curioso Só um Ficou na categoria B Nenhum Na categoria D Um na categoria E Que já era esperado É Para você ver que A discografia deles Até que é Bem boa Viu A discografia Boa Você pegar todos Os discos Do Metallica Tirando O Seneng Você pegar Todos os discos Tem música boa Tem 3, 4 Até mesmo 5 músicas boas Que vale a pena ouvir Bom Acho que é isso Não sei se você Ainda está nos assistindo Se tiver Agradeço muito Não sei se você Concorda Com o que a gente Passou aqui Como eu disse Nos outros vídeos Provavelmente Daqui a alguns anos Até Assim que a gente Desligar aqui tudo A gente vai olhar Para esse ranqueamento E falar Caramba Não era dessa forma Poderia ser De outra forma Poderia ser outro Mas nesse Momento A gente ranqueou Assim Provavelmente O primeiro disco Do Metallica Poderia estar Na categoria A Enfim Vai saber Mas É isso Se você discordou Não fica bravo Deixe aí nos comentários Qual seria O seu possível Ranqueamento Ou se você discorda De algum disco Deveria estar Em uma categoria Maior ou menor Deixe nos comentários Também A sugestão de banda Qual que vai ser A próxima banda Que a gente vai falar Ou artista Galera Pode falar Galera Vamos lá Galera É o seguinte Agradecendo Mais uma vez Pablo Sato Canal Vlog Rock Agradecendo Mais uma vez Pelo convite Por este quadro E a vocês Que estão nos assistindo Até agora Que atorou a gente Por quase duas horas De vídeo Peço que vocês Usem os comentários Para ranquear Os discos Conforme a opinião De vocês Qual disco Deveria estar Na categoria A, B, C, D Ou E Use os comentários Embaixo Claro De forma saudável E respeitosa Use os comentários Embaixo Para fazer o ranqueamento De vocês E para sugerir Novas bandas Qual a próxima banda Que vocês querem Que a gente Faça o ranqueamento Bruce Dixon Carreira Solo Ozzy Osbourne Carreira Solo Jill Carreira Solo Né E as bandas nacionais Também O que vocês acham Bandas nacionais Eu estava Coditando Também As bandas nacionais Podem entrar Sim Né Por que não Mas enfim É isso É interessante Né Usa os comentários Embaixo Né Compartilhe o vídeo Com seus amigos Dê um joinha Também no vídeo E claro Se inscreva No canal Beleza gente Obrigado aí Mais uma vez Pela Pelo convite Pela participação Aí E tamo junto Beleza Eu que agradeço Por mais uma vez Estar prestigiando Né Esse quadro É É isso galera Espero que vocês Tenham curtido Eu vou ficando por aqui Falou e tchau Falou Até a próxima Valeu Eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.